Ok, surpreendentemente nós sobrevivemos a essa batalha, vamos pegar a posição Ganhamos a lâmina do pavor que eu já li algumas vezes também, não precisa ler de novo Rebelião Marcha Infernal, os deuses do caos estão impacientes, levando um pequeno relance de sua majestosidade, eles são capazes de fazer seus seguidores marcharem mais rápido, aumentar o alcance de movimento em 10% e reposição mais 5% Ok Agora a gente coloca Pacto Demoníaco Esse aqui vai ser bom, armadura para os imortais e guarda infernal Sim, meus poderes destruídos Como que no canhão morreu velho Ai ai resolução automática, só você mesmo Eles serão dominados Eles serão dominados Despoio Eles serão dominados Eles serão capazes de preencher o propósito do Ricard Eles serão capazes de trabalhar Eles serão capazes deBB Cabeceia, Groby Vou fazer uma emboscada aqui E aqui também Não sei se eu chamo a atenção deles Passo, coloco aqui E esses orcs aqui A licença ai meu A bandeira da chama eterna ali Essa bandeira arte com fogo é insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes E olhos fulgurantes Brabíssimo Eu vou alcançar esse turno então Essa rebelião ali pode ser que derrube um monte de bombagem Vai ver se eu não fizer nada Flamina do pavor Já ali também Eu vou resolver o tomate De vez em que eu recruto em um turno Os bichos Tira isso Estrada, muito importante Ornição Agora aqui no global Agora aqui no global a gente pega os dois lamassos que eu perdi Agora aqui no global a gente pega os dois lamassos que eu perdi Esse aqui Ex-confederado com o Zulfbar É Então quer dizer que eles tem mais ex-exércitos vindo ai pra mim Com certeza Estrada eu não fiz nenhum né Estrada aqui então Estrada aqui no local Eu? Eu? Eu guio o truque Então beleza Então beleza Só que eu acho que vou colocar umas artilharia Não vai da pra deixar só Melee né velho Mais um turno e o Arkion chega Se tivesse deixado os anões mais tempo com a capital você ia ter sério problemas Por que? Ia ter zero problema amigo Tiveram capacidade nem de bater no gringor Quem dirá bater em mim E esse caiu na bait Ah mano Dá até pena de fazer emboscada velho Mas eu tenho que fazer mano Me desculpa Tá cabeceia grob Eu tenho que fazer velho Ah velho Ah velho Vou poupar você da humilhação velho Vou poupar velho Eu tenho que fazer Servos do calo destruídos Normal Normal Os caras estão me oferecendo Para entrar em guerra com os anões Vai lá no Chris Vai lá Vontade Pacto demoníaco Um pacto com os dedos do escuro não deve ser levado com leveza Meu sangue não se chama Arquiteto Acho que já li mil vezes Não precisa Sim Vontade Agora o cara que é Cadrim Ataca Mandeira da chama Coloca para os acólitos Que não tem dano de fogo Se bem que a guarda infernal aqui Que tem dano de magia Com dano de fogo ia ficar top Ok acho que tem matadores na guarnição deles O que vocês acham? Olha Cuidado Ainda 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 Tem que poupar o império? Assim não. Depois daquela campanha do Ink lá acho que ele não precisa não Ainda 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 Bring them to ruin them out. Bring ruin. Let's be about this. Let's be about this. Yes, my ruinous powers. Destruction for all. Muralha. Pico do Grom. Já está fazendo a estrada. Faz isso aqui então. Dá para esperar eles fazerem o circo ali. Eu perdi um Cadet Destroyer na resolução automática. Ok. Tira esse Colossus aqui porque o Cadet Destroyer é muito melhor. O Colossus é muito lento. Tem um Exército do Belegar que eu posso tentar incomodar ele. O Colossus. Ele não vai resistir. Ele não vai resistir a Forte ali totalmente exposto. Ele está ali. Se não fizer agora, a Elspeth vai vir aqui atacar e tentar ajudar eles, mas o de cara que cada, eu acho que a gente consegue esperar a torre, porque tem muito matador lá para ir com escada. Deixa os nossos reforços atacarem daquele lado, a gente ataca desse e todo mundo sai feliz. Tudo será despoilado. Chaos, Lord. Chaos, Warriors. Chaos, come! Os Blackhorns vão vir. Chaos, Warriors. O que? Vamos lá. Tem um grupo dos pingardeiros aqui que deve estar carente de atenção. O Pequeno permite salvar! A Homem. Glória e glória! Os omens são bons, irmãos! Não dividido! Corre! Corre! Vocês pararam do nada por quê? Ficar desmotivados? Espada de sangue! Morte de caos! Caos, sorcerer e velocidade! O que desejam os deus? Vem rápido! Caos! Vários montantes lá embaixo Sovias! Move! Vem! Pode voltar a vocês! Já serviram o propósito! Quero só atrasar eles! Vem! Esse cara está amaldiçoado! Ninguém coloca! Agora foi! Vai se aglomerar um pouco mais aqui vocês vão estar levemente ferrados! Tipo agora! Acho que está vindo tiro! Acho que vocês estão seguros! Morteiro chato! O meu Deus! A Morteira chato é a glória de Deus! Morteira chato! Morteira chato! A Morteira chato é a deus! Só não consegue ser mais chato que o meu! É a porta, Sigmar! Morteira chato! Morteira chato! Só para a Morteira! Fiquei sua tempestão! Eu não sei quem está atirando agora, mas pode chegar nos mordeiros lá atrás Eu não sei quem está atingindo agora, mas pode chegar a nossa carreira Ela está atingindo agora Não tem nada Não tem nada Como eu sou de ser um homem Ele é uma mulher 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 Eu vou pular o seu sangue! Sabe as suas demandas! O planeta é designado! Arrachim para tudo! Ahhhh! Ahhhh! Jesus! Hei! Oh! Horde! Destruie! Tchitzitz will! Tchitzitz will! Tchitzitz will! Tchitzitz will! Tchitzitz will! Eu espero que você não tenha matado o meu general sim queria Eu vi ai Chegou até cavaleiro semigriplo Chegou até cavaleiro semigriplo Eles são tão poderosos Ao próprio Ele mesmo Do gás apulto O que é que você recebe Eu vi Tudo e tudo Eu vi Eu vi O rei dos deuses, eles vão se derrubá-los. O planeta não é o primeiro, Lord. É hora de destruir. Por que eles vão... Nosso caos começa. Acha que nem tanto. Acha que nem tanto. Medo de ver o que você perdeu do meu exército, máquina. Ocupar. Aparentemente a máquina não perdeu nada, o que é ótimo. Tormenta metálica. Por trás da máscara dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor. Deutou o Bottas Wargeld. Armadura mais seis para todas as unidades. Isso vai combar com aquele negócio dele aqui. Vai dar mais dez, ou seja, a gente vai ter mais dezesseis no total para todas as unidades. Destrução para todos! Maravilhoso! Põe esse daqui... Estrada já está fazendo... Põe esse daqui... Esse daqui... Esse daqui... Aqui... Para ganhar taxa de pesquisa... Infelizmente não vai dar para atacar ele nesse turno... Ele vai atrapalhar minha reposição. Os deuses me dirigiram! Nada para melhorar... Zatan... Vamos tentar segurar eles aí em um turno. Acho que eles não vão querer atacar em campo aberto. A vantagem deles está muito dentro da cidade. Seria burrice. Os deuses! Traga eles em ruínas! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos em eles! Tá... Yolo! Já mexi! Você também! Aqui também já! Você daqui a pouco vai pular para ajudar a defender ali! Então se merece passar o turno... E como eu já sei o que vai acontecer no próximo turno... Vou até baixar a câmera aqui! Que isso não vai atrapalhar o conselheiro! A menos que os anões que ele me atacar, né? Aí... Vai acontecer outra coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Pô, ele podia atacar os exércitos dos lados de fora, né? Vai ter que perder um turno de reposição É, eles vieram me atacar em campo aberto É muito suicídio, né, velho? Aí tá bom, né, velho? Só voltar e a gente faz o que quiser Pena que o mapa é uma merda, mas aí tudo bem Mas falando do cenário prático nosso, já viu anões ficando fortes da última deles que vem pra cá? Não Pegar muito território é muito difícil Já viu os anões do caos pegar muito território Mas os anões normais não Os reforços vão vir atrás da gente E imagino que os reforços sejam uma guarnição Então, recepção calorosa pra eles aqui atrás Quando eu digo calorosa, vocês sabem que eu realmente quero dizer isso E aí, eu já tô fazendo a chute E aí, eu já tô fazendo a chute Mas eu já matou a beira, meu amigo, vambora E aí, eu já tô fazendo a chute E aí, eu já tô fazendo a chute Pelo menos toda a Guarnição vai morrer, porque toda a Guarnição vai dar dor? Vamos virar aqui agora e esperar os amiguinhos deles ali, porque a gente está todos sob controle Não dividido Correndo! 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 Chaos Hispatic Chaos Sorcerer Ok, todos os matadores estão no chão Correndo! Tremble mortos! Chaos vai morrer! Coelho! Chaos! Cidges vão! Corre-los! Corre-los! Cleve-los! Corre-los! Correu, que surpresa Correu, que surpresa Correu, que surpresa Correu, que surpresa Se a gente conseguir matar deles já ajuda na próxima batalha. Falei que eles não deveriam ter atacado em campo aberto, mas eles não me escutam. Vinte, quatorze, treze, nove, cinco, quatro, já tá ótimo. Pego o próximo. Acho que eles vão fugir, muito perto da linha já. Este grupo não foi tão efetivo quanto o anterior. E este rapaz aqui está sozinho. Vou deixar ele só conviver pra contar a história. Deixa eu abaixar a cana de novo, porque acho que não vai ter dois ataques no mesmo turno aí. Parece que começa a invasão do caos e a inteligência da máquina piora, né velho? Porque o Gringor quase não monta exército, mas... É estranho. Olha só, a Elspeth recrutou o barco de Marimburgo. Apareceu o exército anão branco ali. E... Lá vem. E você sente-o. Do norte, vem-o. Os tendrils do caos vão se arrastar no sul, levando-o. E com isso, os guerreiros do caos vão se arrastar. Nós devemos nos preparar. Porque a guerra... vem. Mas quem trouxe as tribunas de guerra? O que tipo de campeão tem esse poder? Oh, sim... O que tipo de campeão vem, meu senhor. Archeon, o senhor mais escolhido final dos tempos, está se interromperida do mundo. Com ele, o prêmio passa um caos, que é muito grande em mano. Os olhos, preparem-se para o apocalipse que vem. Isso irá impedir a minha raça. O Sigmar até aqui descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar a sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os exércitos do caos. Alcançando assim o triunfo supremo, sua coração como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro sobre o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob sua estandarte que os guerreiros do caos se agregam e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição e disposta a engolir tudo a seu alcance. Houve-se os gemidos da terra sob as grevas metálicas da Horda Imensurável de Archeon, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do Velho Mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Vim dos Tempos? Até haveria alguém para enfrentar ele, Diogo, se o Archeon tivesse aparecido, sabe? Mas aí é muito além do que eu posso fazer. A ordem dourada já era... Destrução para todos! Lâminas do Esgrimista. Esse par é feitiçado de lâminas numa comprida e outra curta confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Vem! Você quer! Um amuleto do inferno... Um amuleto do fragmento do inferno... Ou um fragmento infernal... sei lá... Um... isso hipnoticamente intriga um cristal preto que amplifica a... Um... Espera, não entendi nada. Um amuleto de cristal preto que amplifica qualquer ódio dentro do coração do seu portador e canaliza esse ódio dentro de uma aura de desespero. Aí sim! Esse é o meu tipo de colar. Onde eu compro um desse? Gostei dele! Adorei! Agora nossos ataques então vão causar esmoirecido. Destrução para todos! Destrução para todos! Despoilers vêm! Complexos de Estão tirados! Destrução para todos! Destrução para todos! Destrução para todos! Achei que aqui ia ter um arco dos matadores, mas tudo bem. Tem esse aqui. Templo de Grimnir, dessecrado, spoilado, amaldiçoado, sei lá, qualquer coisa que seja do mal. O monstruoso touro de bronze agora fica sobre os destroços remanescentes do santuário ancestral de Grimnir. Aqui, os remanescentes de Karakikadgen e sua população civil são queimados vivos dentro do touro. As suas vozes são escutadas como preces para o pai touro. Caralho, velho. Esse cara é pesado, velho. Confesso, deu até um arrepio aqui. Esse cara é pesado, mano. É tipo assim, tem a linha de limite, tá ligado? Aí tem Skaven, aí vem Ork, aí vem Anões do Caos. Esse cara tá em outro patamar, velho. Hum, eu vou avançar aqui. Eu vou mover. Eu vou mover. Pronto. Tentar fazer outra emboscada aí, minha força é emboscada. Pois é, o Batman perto do Arkham realmente é uma Winkies, né? Destrução para todos. Estrela ruínos, meu irmão. Dorstron. 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 Acredito. E você aqui, meu consagrado. Presidente de artilharias. Minha magia é sua. Vamos ver sobre isso. Destruidor de capitais. Destruidor de capitais. Aniquilador de almas. Aguas da existência. Caos encarando. Seu nome é José. E ele terá o fim dos tempos. Aí, na falta do Arkham, temos José. O que é? O que é que deixa o save da virada de turno antes da invasão para testar que o mod está bugando? Rapaz, já tentei fazer isso quando bugou com o Azhag lá. Tirei todos os mods que mexiam no caos e não achei. E eu falei, meu... Foda-se, o Arkham não faz falta. Deixa só a horda dele aí. Eu tenho um descanso. Como eu vou bater nesse exército aqui do consagrado anão branco? Descione! Você é um descanso. Eu preciso pegar um dos exércitos e atacar a Zulfbar aqui, velho. Eles vão sair. Bom, se perder o pico do Grom, não tem nada demais para mim. Eu não consegui chegar lá em um turno, nem ferrando. Se der para salvar, vai ser no próximo. Esse último slot acho que pode botar mais outro matador aí. Acho que aquela rebelião em cima também conseguiu atacar antes dela atacar a maior cidade. Tomara. Agora é o caos. Eu acho que é isso. Já mexi todo mundo. Passemos. Eu acho que é isso. Já mexi todo mundo. O caos seria qualquer mod que afete a facção do caos em si, né? Aí eu tirei esse mod dos anões do caos. Tirei o mod dos Lost Factions. Testei tudo isso, mano. É um saco ter que achar esses bugs. É como é um negócio que não atrapalha nada na minha vida na campanha, velho. Prefiro ter todo o resto funcionando do que ter o Arcan na campanha. E todo o resto tá funcionando. Até aquele bug da bruxa do Troll do Rio eu consegui resolver, pelo menos. Caraca, velho. De onde você tirou esses exércitos? Ele é incrível. É um ser dotado de capacidades incríveis. Eu imaginei que vocês fariam isso. E eu poderia revidar, com certeza. Mas eu vou recuar. Porque tá vindo a guarnição junto. Se vier... Ah, tá. Se vier esse aqui ia tomar, meu amigo. Essas tropas não... Os tropas foram destruídos... Quantos saques? Eu tenho um борter, meu amigo. Isso, vai começar seu perto. Isso é o melhorفto. Pelo menos um barco santo. Eu vou que qualquer uma coisa estava errada. Você não tem um barco santo. É bem, eu vou melhorar o governo em cima. Tá, eu vou melhorar o lado dela. Eu vou olhar para o resto dos lados. Um barco santo. Por enquanto está, eu vou colocar o lugar. Se. Não tem um barco santo. E eu vou colocar o где-o. Onde tem um barco santo. Eu vou apanhar aqui porque não tem mais o que colocar. Agora eu vim para cá, a gente precisa voltar ali. A gente precisa cercar a cidade com você. A gente está com esse cara aqui, ele vai recuar. Ele não está louco. A gente pega agora aqui, se ataca de novo. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Fico. Vamos para a destruição. Você está morto? Muito provavelmente. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Tinha esquecido de subir a câmera de volta. E esse aqui agora? Unbroken e inquebrável. Unbound é o que nos ajoelha. Unbroken e inquebrável. Unbound é o que nos ajoelha, alguma coisa assim, não é? Acho que é isso. Algo assim. Tá, um... Um marco de resiliência e poder destrutivo dos Daoizar e seus seguidores e suas tropas chegaram no estado de... Chegaram no estado de semidemônios de adoração. Essência física é mais de 15%. Habilidade passiva, manter a linha, humana e psicologia e o exército inteiro. Caralho! E esse cara tem uns bônus muito bons para o exército dele. Esse é o Eli Marsha. Eu só vou emboscar a gente um de cada vez. Então... Eu acho que o Malus era a força do ódio encarnado, mas... Os anães do caos dão um baile no ódio do Malus. Os anães do caos dão um baile no ódio do Malus. Eu vim para a Super. Estou precisando de ajuda ali. Para atacar aquela região. Você é um deus? Você é um deus? É legal esses caras que falam assim... Quem ajuda aí para atacar os anães? Opa! Quero sim! Com esse exército você vai rasgar muita gente mesmo, meu amigo. Vai rasgar sua folha de sulfite. Vai rasgar sua filha. Deu um dos meus. Perdição! Pelo menos, a arrepentador. Tons! Desafio da Venha... Deu um dos anos. Um dos anos... Aqui um dos anos... Tem um senhor lendário que dá bônus para a unidade de pólvora dos anéis do caos, ou ele é exclusivo do caos? Não sei não... Os três senhores que apareciam na facção do caos estão nessa facção Que é o Zatan, o embrasado e o Ricard Anão Branco e Thorgrim estão vindo motivados ali Anão Branco e Thorgrim estão vindo motivados ali Pacto de Negressão Não deu tempo Se bem que está com muralha agora, então deu tempo sim Autoritário, eu sou a lei, passou por gastos empolvados com baixos em publica Taca aqui Pedra de Alvorada, uma pedra preciosa que brilha cada alvorada, dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Então se eu conseguisse passar com você para cá, eles tem pouquíssima proteção ali Eu vou arriscar Sucesso E aí o Zatan volta aqui para chutar esses caras de volta Eu vou voltar em marcha Eu vou voltar em marcha porque... Não tenho medo não, meu amigo, venha atacar aqui Eu vou voltar em marcha 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 Ok, mais uma cidade aí Cruzada Essa pessoa ele é até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas Lutou em várias batalhas muito distantes da capital Caste de movimento mais 10% Desgaste menos 5% para qualquer tipo Atributo Vigor Perfeito A estrada já está construindo, então põe isso daqui Agora A gente vem para cá E prepara para cercar ali do outro lado A gente vem para cá E prepara para cercar ali do outro lado E não Um ato glorificando Você tem meu favor A taxa de pesquisa já está em 239% A taxa de pesquisa já está em 239% A taxa de pesquisa já está em 239% Agora é hora Um turno ainda, caralho Um 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 O que eles estão esperando? Ah, você é Deus? Agora o que? Pra viver?! Sim, meu poder ruínio! Helborn forja as demoníacas nascidas do inferno abrindo as tomas ancestrais dos anões os seus espíritos retornam ao mundo em dor e agonia prontos para serem coletados milhares de espíritos são rasgados de sua pós-vida e alimentado as mandíbulas demoníacas das máquinas caralho velho mano esses anões velho os caras não têm limites velho e já quebraram todos os limites que eu conhecia dessa desse jogo e porra Ok passemos o turno Vamos la ven Đovoancies esses os elfos são top 1 mesmo Agora a gente é top 1 Eu sabia que você não ia resistir a me atacar Eu sabia Eu sabia